Um jovem de 19 anos morreu na sequência do afogamento no mar de São Pedro, em São Vicente. De acordo com testemunhas, o jovem estava com outros quatro pescadores. O caso aconteceu no fim da manhã de hoje e o jovem veio a falecer no Hospital Batista de Souza. O alerta de afogamento de João Paulo Fortes Lima, de 19 anos de idade, terá sido dado pelos companheiros depois das 11 horas da manhã deste sábado. O jovem João Paulo Fortes foi com o primo e outras três pessoas para fixar um peso para a marra de um bote. João Paulo Fortes estava a assistir do bote e resolveu mergulhar para observar o trabalho da marra e acabou por afogar-se. Ele não estava bem, não aviseu uma marra e bem que um companheiro de nós estava lá no fundo, de uma manhã, então, ela profunda em fundo. Quando ela profunda, ela bateu nas genuinhas, que se fosse o crente de ela, ela amUCKou, quando ela pegar ela tratada de saco e falte nos elétrons, depois, quando ela se comeu na minha dinheiro, ela gritava, eu聊 que ela sabia que ela estava lá no poder. Então, ela cor стала no marro e botaria dela. Como ela disse, ela resolveu mergulhar para a can fatigue e magicique, embora a companheira ram чем doutra, restrictions, na parte da morena disso inteira. Quando ela estava no palácio, ela estava na mer e bilhester, Eu estava vivendo ainda. Quando eu trazia ele para a terra, lá naquele momento que eu estava para a terra, que eu estava levando para a terra, ela começou a te escumar para a boca e eu estava levando para a terra. Da lá, eu estava levando, agora eu estava deixando notícia que ele morreu. Eu estava ali sem sentado. Eu comecei a gritar com uma pessoa que precisa de ajuda, não correr para ela. Eu me disse a uma outra, assim, já precisa de um primeiro socorro o mais rápido possível. Até no momento que eu tinha, ali como ele tem aquele centro, ele é fechado. Eu tinha de nenhuma forma, para estar com o primeiro socorro, não foi correto ali no aeroporto, onde eles vão ver, apresentar algum serviço lá, dizer o que é que está a poder, depois não estão a levar para mim dele. Após a morte do jovem João Paulo Fortes no mar de São Pedro, os moradores da Vila Piscatória exigem que o posto sanitário esteja a funcionar todos os dias e na praia seja colocado um nadador salvador. Já não é de primeira vez lá no hotel, acho que ele precisa próprio de um ponto de primeiro socorro, só de probativo, mas você está aí uma coisa de nadador salvador lá, que tem um nadador salvador lá, por exemplo, com equipamento de emergência e não tem problema este é aquele turista que se desenvolve ali. Acho que é para aquela segurança pessoal, não precisa de um nadador salvador próprio, experiente na área de primeiro socorro. A morte do jovem João Paulo Fortes Lima terá sido declarada no Hospital Batista de Sousa depois do meio-dia deste sábado.